Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, bem-vindos ao Planeta Língua. Certas características da linguagem existem em todas as línguas, pois todas funcionam do mesmo jeito, obedecendo as mesmas leis. Essas características são chamadas de universais linguísticos. Por exemplo, todas as línguas utilizam sons locais articulados, todas as mensagens linguísticas são formadas de frases, que são formadas de palavras, que são formadas de fonemas. Todas as palavras de todas as línguas são dotadas de um significante, que é a sua expressão falada ou escrita, e de um significado. Isso é assim porque a aptidão linguística do ser humano é de natureza biológica, embora as línguas sejam construções culturais. Ou seja, cada língua é a expressão de uma cultura particular. Portanto, todas as línguas têm algo em comum, que é de natureza biológica, e algo particular, que é de natureza cultural. As diferenças culturais se explicam pela diferente evolução que cada língua e cada sociedade sofrem, por causa do relativo isolamento de cada uma delas em relação às demais línguas e sociedades. Mas os universais linguísticos colocam a seguinte questão. Será que existe uma língua que já vem programada no nosso cérebro, como uma espécie de sistema operacional da mente, que precede todas as línguas naturais, e na qual todos os idiomas criados culturalmente são baseados? É sobre essa suposta língua, que a partir de agora vamos chamar de mentaleza, que eu vou falar aqui. Para conhecer o mundo à nossa volta e falar sobre ele com as outras pessoas, precisamos primeiro transformar as informações captadas pelos nossos sentidos em modelos mentais ou conceitos, e depois em signos, como palavras, figuras, gráficos, gestos, sons, etc., que serão transmitidos aos outros por códigos apropriados. As linguagens. A língua portuguesa, os demais idiomas, a música, a pintura, a fotografia, a mímica, as placas de trânsito, a linguagem de sinais dos surdos, mudos e muitos outros códigos de comunicação são todos linguagens, isto é, sistemas formados por um conjunto de signos e por uma gramática. O homem é o único animal no planeta que se saiba capaz de pensar simbolicamente, ou seja, por meio de linguagens. Para nós, conhecer significa criar representações mentais a partir daquilo que nós vemos, ouvimos, tocamos, etc. Essas representações permitem não só conhecer coisas novas, como também reconhecer aquilo que nós já conhecemos. Se sou capaz de reconhecer um objeto que nunca vi antes como sendo uma cadeira, é porque ao olhar para esse objeto, eu o comparo aos modelos que tenho estocados na minha memória, fruto de muitas experiências anteriores. As muitas cadeiras que eu já vi na minha vida me permitem deduzir o que todas têm em comum. Pés, assento, encosto, uma forma anatômica que permite sentar nela, etc. A experiência me levou a construir um modelo mental de cadeira que me permite reconhecer novas cadeiras apenas olhando para elas e comparando ao modelo que está estocado na minha mente. Se o novo objeto coincide com o modelo, tringo, estou diante de uma cadeira. Se não, eu vou procurar na mente outros modelos até encontrar um que conhecida com o objeto percebido. Se eu não encontrar nenhum, então certamente estou diante de um novo objeto, o que me dá a oportunidade de adquirir um novo conhecimento e de construir um novo modelo mental, isto é, um novo conceito. Esse processo se chama cognição. Assim como a combinação das 26 letras do alfabeto permite escrever todas as mais de 200 mil palavras da nossa língua, e ainda criar outras, os significados das palavras, ou seja, os conceitos que elas representam, também resultam na combinação de um número finito de elementos. Como o ser humano não pensa nem se comunica só com palavras, mas usa uma infinidade de outros signos, esses elementos são os responsáveis por encontrar no sentido em imagens, sons, cheiros, gestos, símbolos matemáticos, sinais de trânsito e assim por diante. A pergunta do que é feito o pensamento foi feita por muitos pensadores ao longo do tempo. Os filósofos gregos, especialmente Platão e Aristóteles, já desconfiavam da existência de uma relação entre o pensamento e o significado das palavras, mas ainda já intuíam que esse significado pudesse ser decomposto em elementos mínimos. Retomando essa ideia, no século XVII, o filósofo inglês John Locke adotou um método analítico para explicar o complexo a partir do simples. Para ele, tudo o que se pode conceber é uma combinação de qualidades, as quais podem ser primárias ou secundárias. Extensão, forma e movimento são qualidades primárias. Para Locke, o ser é a mais primária de todas as qualidades. Já som, cor e sabor são qualidades secundárias. A gramática cognitiva de Locke previa a existência de qualidades primordiais ou ideias primeiras e de conexões entre elas. A abordagem semelhante foi proposta pelo biólogo britânico Richard Dawkins em sua Teoria dos Memes, os quais, no entanto, não são exatamente a mesma coisa que as qualidades de Locke. As pesquisas sobre línguas indígenas da América também contribuíram para a elaboração dessa gramática do pensamento na medida em que as línguas indígenas expressam as suas ideias de uma maneira muito mais concreta do que as nossas línguas e, por isso mesmo, elas estariam mais próximas de uma gramática de base. Mas foi o linguista americano Noam Chomsky quem propôs a existência de uma gramática universal ou linguagem do pensamento, o tal de mentaleza. Evidentemente, todos os seres humanos percebem biologicamente o mundo da mesma maneira, mas a leitura que cada sociedade e, em menor grau, cada indivíduo faz da realidade depende da sua particular visão de mundo. Portanto, o mundo real só pode ser pensado depois de interpretado em termos de alguma cultura, isto é, depois de traduzido em alguma linguagem. Há vários níveis ou estruturas mentais através dos quais passam as informações vindas do meio até se transformarem em pensamentos e depois em signos. O primeiro nível, a chamada estrutura hiperprofunda, é aquele em que se dá a construção dos modelos mentais ou conceitos que depois vão se transformar nos significados dos signos das mais diversas linguagens. É nesse nível que são produzidos os chamados recortes culturais, isto é, a delimitação de cada conceito dentro de uma determinada cultura. Esses recortes são analisados mentalmente e decompostos progressivamente até chegarmos a ideias que não podem ser decompostas em outras ainda menores. Elas são como partículas elementares da significação, assim como os elétrons e quarts são as partículas elementares da matéria. Embora o modo de transformar a realidade em conceito seja diferente de uma cultura para a outra, todos os conceitos são formados por essas partículas, chamadas nuons, as quais, embora em grande número, devem ser as mesmas em todas as culturas porque são provavelmente de natureza biológica. Em linguagem de informática, cada nuon equivale a um bit de informação na rede neural do cérebro. Todos os conceitos são complexos de atributos, e estes são formados por essas partículas elementares da significação, os nuons. Por exemplo, o complexo de atributos, sólido, amarelo, brilhante, metálico, valioso, etc., define em nossa cultura aquilo que chamamos em português de ouro. Cada atributo pode ser traduzido em outros cada vez mais simples, até não chegarmos a atributos que não podem mais ser reduzidos, como as noções de espaço, tempo, cor, movimento, negação, existência, etc. Alguns conceitos, como sol, bom, respirar, morrer, são universais, pois estão presentes em todas as culturas, enquanto outros são culturais, isto é, específicos de uma determinada cultura. Por exemplo, caneta, natal, computador, democracia, fazem parte da nossa cultura, mas não a dos índios de Anomami. Os conceitos culturais ocupam um nível um pouco menos profundo que o dos universais. O conceito é uma espécie de matriz que gera signos em todas as linguagens utilizadas dentro de uma determinada cultura. Por exemplo, o conceito de cavalo pode ser expresso na nossa cultura pela palavra cavalo, falado ou escrita, por um desenho, escultura, pela imitação do seu benefício, por uma monomatopeia como cocotó, cocotó, e por muitos outros signos. Quando eu digo a palavra cavalo, faço você pensar no animal, mas eu não te dou nenhuma informação sobre esse animal, se ele é grande ou pequeno, de que cor ele é, se ele está parado ou em movimento, se ele está em pé ou deitado, e assim por diante. Já a fotografia colorida de um cavalo traz informações sobre cor e tamanho, por comparação com outros objetos na foto, sobre o local onde ele está, se está deitado, em pé, parado, trotando, correndo, e eventualmente até se é macho ou fêmea, adulto ou filhote. No entanto, uma fotografia é uma imagem bidimensional de um objeto, que não oferece nenhuma informação sobre perspectiva ou profundidade, por exemplo. Que só uma imagem tridimensional poderia oferecer, nem oferece nenhuma informação tátil. Nas radionovelas de antigamente, costumava-se sugerir a presença de um cavalo, através do barulho do trotar de um cavalo feito com cascas de coco. Nesse caso, não era possível saber nem o tamanho, nem a cor, nem o sexo do cavalo, mas os ouvintes logo pensavam num cavalo em movimento. Curiosamente, nenhum signo de nenhuma linguagem até hoje é capaz de informar o cheiro do animal, embora seja um dos traços mais característicos desse conceito. É que ainda não inventaram fotografia nem televisão com cheiro. Como os conceitos são conjuntos de atributos, conceitos que têm atributos em comum podem ser combinados para formar enunciados. É isso que permite a construção de enunciados verbais, como a frase O Homem Morreu, ou não verbais, como a foto de um homem morto. Essa compatibilidade que existe entre Homem e Morreu, não existe, por exemplo, entre Mesa e Morreu. Por isso é que, para nós, a Mesa Morreu não faz nenhum sentido, a não ser metaforicamente. Como estamos constantemente conversando com os outros e com nós mesmos, a nossa visão de mundo está sendo permanentemente reconstruída. Do mesmo modo, a visão de mundo de uma sociedade também está sendo permanentemente reconstruída graças à constante comunicação entre os seus membros. Como resultado, o nosso conhecimento do mundo evolui constantemente e é um processo histórico. A acumulação temporal desse conhecimento é o que chamamos cultura. Portanto, em resumo, o que nós podemos dizer é que todos os seres humanos nascem com uma aptidão linguística, ou melhor, uma aptidão semiótica, isto é, não só para línguas, mas uma aptidão para linguagens de um modo geral e que é de natureza biológica. Isso faz com que todas as línguas naturais, todas as línguas faladas pelos seres humanos, tenham certas características em comum, que são aquilo que nós chamamos de universais linguísticos e que são determinadas pela existência de uma espécie de linguagem do pensamento, ou seja, de uma programação prévia que todos nós já trazemos do berço, ou seja, algo que já é inato em nós, que já nasce conosco. É a partir dessa estrutura que é universal, ou seja, é igual a todos os seres humanos, que as línguas naturais particulares vão se desenvolver e também as demais linguagens humanas, como imagens, gestos, etc. De modo que cada uma delas vai construir a sua cultura. Portanto, o ser humano é metade biológico e metade cultural. A parte biológica da linguagem corresponde ao que nós chamamos aqui de mentaleza. E a parte cultural provém das diferenças naturais que as sociedades apresentam pelo fato de que elas evoluem separadamente umas das outras. Então é isso aí, gente. Se vocês estão gostando, curtam, compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Nós temos aqui muitos vídeos legais para vocês verem e compartilharem com seus amigos, ok? Obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!